E você teve muitas dificuldades com desfalques, né? O Brasil com 15 jogadores fora, segundo vocês, numa lista larga. E os seus estreantes, particularmente num jogo desse tamanho, especialmente no setor defensivo, fizeram uma partida muito sólida, né? É difícil ver qualquer problema na atuação de um Fabrício Bruno, de um Beraldo, de um João Gomes, do Bento. Eu queria que você falasse um pouco da atuação deles, da solidez, da maturidade, de encarar um desafio desse tamanho e da resposta que eles te entregaram. Assim, de um modo geral, se vocês observarem, quando da convocação do Rafael, fui questionado e eu havia pontuado que ele havia ficado 33 partidas sem tomar gols durante o ano ou durante o período que nós estivemos à frente de São Paulo, o que nos fez acreditar que aquele seria o momento dele. Eu acho que isso daí é um fator importantíssimo. Ele precisa se repetir. Volto a pontuar que é apenas um início. Muitas coisas ainda irão acontecer. Nós tivemos, sim, vários atletas fora, porém, a oportunidade de alguns outros aparecerem. E eu acho que isso é... que talvez tenha sido o maior ganho de todos nós nesse momento. É mostrarmos que nós temos aí um contexto um pouco maior de atletas que possam estar figurando a qualquer momento vestindo a camisa da sua seleção. confio muito nesses garotos. Espero ainda muito mais dessa equipe, mas tenho certeza que isso daí já nos dá uma amostra do que possamos fazer daqui para frente. E espero que, com o tempo e com a sequência de jogos e treinamentos, nós encontremos um caminho ainda melhor e talvez mais seguro para que voltemos a atuar protagonizando a maioria dos jogos, coisa que nós sempre fizemos ao longo da história. Dorival, Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Você foi muito transparente ontem e quase que disse que uma vitória brasileira, o resultado, era algo até, não vou dizer improvável, mas não era a lógica de um jogo com todas as dificuldades e início de trabalho do Brasil contra todo o suporte que a Inglaterra tem, de trabalho longo, de dono da casa e tudo mais. Entretanto, o resultado veio e você disse que o Brasil ia, não abria a mão de lutar pelo resultado. Qual é o maior suporte que esse resultado dá para esse trabalho que está começando? É um suporte técnico, é um suporte tático ou é um suporte moral para um grupo bem heterogêneo? Tem jogadores ali como o Danilo, que é experiente, tem outros que nunca tinham jogado na seleção, tem um garoto de 17 anos que decidiu a partida. Qual é esse primeiro saldo que ele te dá para continuar o trabalho, seja no próximo ano de todos ou até já pensando nas eliminatórias, nas competições? Eu acho que o principal é que nós pudemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha sendo abalada ao longo desses últimos tempos, e não por culpa de ninguém. É natural que em determinado momento você deixe de ter alguns resultados. Isso acontece em clubes, acontece em seleções, é um fato natural. O que nós precisamos é acreditarmos pela capacidade que nós temos. E eu falei isso a vocês, que me surpreendeu a maneira como os jogadores chegaram para o primeiro treinamento. Impressionante o que aconteceu, a qualidade do desenvolvimento da equipe, o nível de aproveitamento em trabalhos fundamentais para o nosso processo, e isso talvez tenha acelerado um pouco isso. Só acho que nós temos que ter calma. Tudo é um início, é muito cedo ainda. Nós teremos um jogo dificílimo e muito complicado daqui a três dias, onde a mesma equipe atuou no dia de ontem, quer dizer, com 24 horas a mais de descanso em relação a essa equipe. Por isso que nós temos que repensarmos uma escalação para o jogo seguinte. Primeiro, avaliarmos por completo o nosso elenco. E depois, sim, continuarmos a buscar com treinamentos, repetições. Novamente, é uma condição que nos dê e que facilite a quem for a campo para que possa tentar entrar e manter esse ritmo que nós apresentamos. Eu fico muito feliz porque enfrentamos uma das melhores equipes ranqueadas nesse momento no Futebol Mundial. Uma equipe que já tem uma consistência e um padrão muito bem definidos. Jogadores de alto nível no meio campo e ataque, que são incisivos em momentos oportunos, se saem muito bem de marcações agressivas. E, mesmo assim, nós tivemos aí uma série de coisas positivas ao longo dos 90 minutos. Quando eu digo que nós não vamos abrir mão de atacarmos nunca, porque isso é a essência do Futebol Brasileiro e nós não podemos perder isso. Isso foi com todos os treinadores e não pode ser diferente conosco. Por isso que eu espero que nós continuemos assim, passo a passo, com calma, evoluindo, melhorando, mas tendo noção que é apenas uma partida para tudo aquilo que nós queremos ao longo desse processo até a Copa do Mundo. Lourival, César Feitosa, da Folha de São Paulo. Queria ouvir o senhor sobre dois pontos. Primeiro, sobre o Hendrik. Ele é o quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira e fazer um gol. Fica atrás, por exemplo, de Pelé e Ronaldo, que são essas figuras que nós conhecemos muito bem. Queria saber, primeiro, por que colocá-lo num jogo que parecia difícil, mesmo sendo amistoso, tirando o Rodrigo, um jogador que vinha bem na partida, criando as principais chances do Brasil, especialmente no primeiro tempo. E o que significa esse gol desse garoto tão jovem pela seleção brasileira? E também, um segundo ponto, o senhor falou que, apesar de vários pontos positivos dessa estreia, há outros pontos a serem consertados, melhorados. Quais seriam esses outros pontos avaliando essa partida de hoje? Bom, primeiro que um jogador que é protagonista na sua equipe, ele tem algo diferenciado, com tão pouca idade. Eu acho que capacidade e qualidade todos nós conhecemos, sabemos, e se ele está ali é justamente para isso, para ser usado. Eu não entraria hoje com o Richardson, que fez um esforço descomunal para poder estar dentro de campo, mas ainda vem num processo natural de recuperação. E nós estamos tendo todo o cuidado possível com ele para que não tenhamos uma situação agravada. Ele está trabalhando aos poucos para poder buscar novamente a sua melhor condição, até porque é um processo um pouquinho moroso ainda. Então, para hoje, o Richardson estava totalmente descartado, inicialmente. A partir da próxima partida, aí vamos repensar tudo isso, e vai depender muito da evolução dele. Então, para mim, seria um momento adequado, tendo um atacante desse nível ao meu lado, por que não colocá-lo? Eu acho que o Rodrigo foi fundamental em todo o período que ali esteve, como o Bruno fez uma partida excelente. E mesmo assim, nós alteramos para ganharmos um pouco mais de força, de combate, e acredito eu que quando isso aconteceu, nós tivemos uma puxada muito mais forte, nós praticamente neutralizamos toda e qualquer possibilidade por dentro, que também não existiu ao longo dos 90 minutos. a Inglaterra tentou algumas jogadas pelos flancos, onde talvez tenha conseguido algo, justamente pela velocidade de movimentos e ultrapassagem, coisa que percebe-se já muito bem treinadas com relação a alguns problemas. São naturais ainda uma troca de passes morosa, alguns posicionamentos desnecessários, um ataque mais frontal em relação a uma marcação um pouco mais agressiva, porém, cada um tendo uma função em campo sem que tivéssemos um equilíbrio entre o primeiro, o segundo e o terceiro movimento, para que não levássemos essas bolas por dentro. E a Inglaterra é mestre nessas saídas. Então, tudo isso aí são pequenos detalhes que poderiam ter sido fatais se não tivéssemos o segundo movimento que foi muito importante, um retorno muito rápido de todos aqueles que estavam em campo. Então, quando éramos batidos, passávamos a linha da bola com muita velocidade. E isso, talvez tenha nos protegido consideravelmente para uma equipe que teve apenas cinco sessões aí de trabalho. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Guilherme aqui do canal BTB Esportes. Você perde alguns jogadores, sobretudo, dois zagueiros e um goleiro. Você traz o Fabrício Bruno em uma segunda lista, coloca de titular e ele faz uma boa partida. Queria saber de você, para você como técnico, o quão é bom você confiar em um jogador, você trazer um jogador de uma segunda lista, colocar ele para estrear com a camisa da Seleção Brasileira e ele dar conta do recado? E para a sua comissão técnica, como é que fica o mérito também de ter uma segunda lista tão capacitada de onde você tirou um jogador que conseguiu jogar e jogar muito bem hoje? Eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque às vezes nós temos alguns milíndres em momentos como esse para convocações. Primeiro, nós não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes e pensamos muito nisso. Com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos três elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Nós pensamos em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda ou talvez até para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, para mim, não tem problema nenhum. Ele pode chegar como chegou o Bremer e de repente estar entrando na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que acontecendo isso e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamentos ou um período inicial, possivelmente, para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. E isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem, uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Não, ao contrário, cada um que for convocado ele vai chegar em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum. Nós iríamos, de repente, começarmos com o Murilo e percebemos alguma coisa. Estamos tentando corrigir e daqui a pouco o Murilo vai estar em campo. Então, são coisas assim, bem específicas, que de repente fazem com que um nome ou outro acabe ficando fora de uma lista inicial, mas não quer dizer que chegando ele não possa vir a ser titular. Nós não temos uma definição de primeiro, segundo, terceiro ou quarto nome. Ainda que, em cima de uma convocação, necessariamente, todos nós pensaremos o primeiro e o segundo melhores de cada função estarão ali. Porém, não quer dizer que o terceiro e o quarto não possam chegar e, de repente, ultrapassar aqueles que foram convocados. É apenas uma questão ali de adaptação para aquilo que já vinha sendo feito e da própria comissão conhecer um pouco mais cada atleta. Professor Dorival Júlio, o Paraná lhe abraça, como sempre. Eu me sinto muito feliz. Desde 70, eu faço seleção brasileira. E hoje, eu vi uma seleção diferente, não no campo de jogo só. Eu vi da parte administrativa, com o presidente, a chefe da delegação, Rodrigo Mineiro, está ali no silêncio. Enfim, todo o grupo da comissão técnica percebia-se uma união muito grande, coisa bem focada, a necessidade, não do resultado, mas da produtividade da equipe. Então, parabéns a todos, em especial, claro, o comandante em chefe, que é o senhor. Do ponto de vista tático, como o senhor analisa a produtividade do Brasil? Nos três compartimentos, nós somos melhores defensivamente, o nosso banho de campo, que quando precisou jogar forte, pegou forte mesmo, e o nosso ataque, que fez o gol decisivo. Quais desses compartimentos, aquele senhor destacaria como ponto fundamental para chegar ao resultado? Bom, primeiro, pontuar um fato importante, que a presidente Leila, que aqui está, veio como chefe de delegação, e participando ativamente do dia a dia da nossa seleção. Isso é um fato importantíssimo. presidente, que teve um compromisso na Comembol, e no dia seguinte, estava aqui também, já integrado totalmente ao nosso trabalho. E, acredito eu que, a vinda do Rodrigo, veio, veio, veio a, a corrigir, e a completar um grupo de trabalho que tentará fazer o máximo pela nossa seleção. Podem ter certeza disso. quando você pergunta a respeito de compartimentos, eu prefiro falar que, para mim, o equilíbrio de uma equipe é que faz com que você alcance resultados, sofra pouco ao longo de uma partida e tente e possa criar boas situações. Eu acho que o Brasil teve isso, teve um equilíbrio muito grande. Logicamente que tivemos alguns destaques individuais, mas eu prefiro destacar o todo, o trabalho da equipe, que é o que nós estamos buscando. É o ideal? Suficiente? Não. Naturalmente que não. Se não acontecesse esse resultado positivo, eu também estaria falando aqui a mesma coisa. Por isso que, eu defendo que tenhamos um pouco de paciência nesse momento, não nos iludamos aí com o resultado inicial. Vamos continuar trabalhando com muita intensidade. altos e baixos acontecerão. Eu acho que não é nem questão de umidade, é questão apenas da realidade, a realidade do futebol é essa. Ninguém queima etapas. Por isso que nós temos que ter tranquilidade para ver se repetiremos essa boa atuação do dia de hoje daqui a três dias. Aí sim, de repente, comecemos a ganhar um pouco mais de corpo. Mas é um processo um pouco diferente de clubes. E o próprio treinador ainda tem que conhecer tudo isso. até porque depois dessa partida de terça-feira, cada um vai para um canto novamente e nós ficaremos ali com os erros, com os acertos, com as correções e com os estímulos futuros que espero eu encontremos esse caminho para com a nossa equipe. Mas que a cada momento, se melhorarmos um pouco, fatalmente daqui a pouco encontraremos esse equilíbrio que todos nós queremos. do que temos qualquer pergunta em inglês? Não? Não? Vamos aqui. Do we? Não, por favor. Grab the man. OK. OK. Congratulations on the win on your first match. We were very excited to see Endric appear. Can you tell us a little bit more about him for English fans, Parabéns pela vitória na sua estreia. Ficamos muito empolgados ver Endric em campo. Por favor, pela torcida inglesa, pelo público inglês, pode contar um pouco mais sobre o jovem Endric? Eu acho que o tempo vai mostrar, talvez nos mostre quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar essa postura que ele vem tendo, que ele vem apresentando até então, ele com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Logicamente que nós temos que ter tranquilidade com um garoto ainda jovem, que está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a sua própria formação. tem sido um jogador de destaque e o foi ao longo da fase final do Campeonato Brasileiro último, onde merecidamente sagraram-se campeões. ele com a sua equipe é um garoto que realmente mostra qualidades diferenciadas para um jovem, para um atacante que apresenta já algumas características muito interessantes e bem diferentes da grande maioria dos jovens dentro do nosso país. eu torço para que ele não mude essa forma dele ser. Tem uma base familiar que nos passa a impressão de dar uma sustentação muito importante. O próprio clube Palmeiras tem certeza que trabalha muito nesse sentido em relação a esse garoto, tanto é que tão jovem já chamou a atenção de várias equipes do futebol mundial e acabou sendo vendido a uma delas. É um menino que podem esperar que fatalmente será aí uma das grandes sensações. Vamos aguardar e darmos tempo para que ele possa se completar como profissional, buscar uma formação que lhe dê sustentação para o longo de sua carreira. professor Dorival, Tomer Savoia do Movimento Verde Amarelo. Primeiro, parabéns pela estreia e pela vitória. Eu acho que a sua melhor convocação foi na sua estreia, na sua apresentação quando você convocou a torcida brasileira para voltar a ficar mais próxima da seleção. Se a gente contar os quatro amistosos agora e a Copa América, imagina que a gente chegue em uma final e vamos chegar, vão ser dez jogos fora do Brasil, no Brasil só dia 5 de setembro contra o Equador. Eu, como capitão da torcida do Brasil, eu sempre estou na arquibancada, tenho as copas tatuadas, sou um entusiasta da seleção, viajo para todo lado atrás da seleção, mas eu sou uma exceção e minoria se a gente parar para pensar hoje em dia na opinião pública. Como essa gestão vê a possibilidade de trazer mais perto o torcedor? Como vocês pretendem fazer isso? E como nós, apaixonados pela seleção, podemos ajudar vocês nessa missão? Obrigado. É interessante isso, porque não existe apenas o movimento de um lado. Eu acho que todos nós temos que participar. É um movimento, com certeza, de mão dupla. Nós precisamos ter o povo mais perto, nós precisamos estar mais perto do povo. Eu acho que isso daí é fundamental que aconteça. realmente, quando eu falei isso, eu não falei de uma maneira... Para mim, foi um sentimento que eu sempre tive estando do lado de lá e verificando o que vinha acontecendo com a seleção. E é uma realidade. Por isso que é um trabalho de formiguinha, de todos nós. Todos... Eu acredito que todas... Dentro de uma cadeia, todos os segmentos que estão em torno do futebol precisariam participar desse movimento. E eu acho que é isso que eu quero despertar nas pessoas, principalmente nos profissionais de futebol, que nos deem, nos passem sugestões, nos mostrem caminhos, acendam luzes. Apagar luzes é muito fácil. Agora, acender, buscar alternativas, possibilidades, isso daí é muito difícil. E eu gostaria muito que o torcedor brasileiro estivesse mais perto da seleção, assim como nós vimos ali ao final da partida. Aquilo, sim, sempre foi a integração e a interação que existiu entre o torcedor e essa camisa amarela, que nós temos que ter a honra de vesti-la a todo momento, independente da situação, das condições. O que é importante é que quem venha para cá, quem esteja aqui, possa valorizá-la ao máximo e possa sentir um pouco mais tudo aquilo que está dentro de um escudo como esse. Nós precisamos do torcedor ao nosso lado. não vai ser fácil, mas nós vamos chegar, podem ter certeza disso. Tá bom, obrigado, obrigado.